Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai eu tô bom gente do céu, vinha aqui hoje pra nós fazer outro desses vídeos e nós reparar no cabelo dos outros que não deu certo Ai que delícia que é né, a gente vê, é porque não é no nosso né Mas se eu carrego essa quiçaça da minha cabeça, eu contento em ver que o cabelo dos outros também não é lá grande coisa Parece que é gostoso a gente ver o cabelo dos outros desandar né, ai deve ser pecado Ai fazer o que gostoso né, pô lá do céu Já fiz um vídeo desse aqui, vocês podem dar uma olhada Olha, deu tudo errado a vida do povo que foi mexendo o cabelo, e hoje nós vamos ver de novo né, porque nós pagamos a internet pra isso Fubá, você gosta de ver o cabelo dos outros desandar também? Então se inscreva nesse canal, fubá, eu fico tão feliz quando vocês se inscrevem Quem não tá inscrito é clandestino, viu, não tô feliz com você não Mas você que tá inscrito, muito obrigado fubá Vocês são um amor de pessoa, o que não quer dizer que acabou o serviço de vocês Quem já tá inscrito precisa pegar o celular dos outros e escrever também pra ajudar a aumentar o canal Quem já fez tudo isso, aperte o joinha pro YouTube ficar feliz e mandar esses vídeos pra mais gente Aperte o sininho também pro YouTube avisar você que tem vídeo novo E vamos reparar no cabelo da turma agora, fubá Vamos ver, o que que eles vão aprontar aqui Ai meu Deus do céu, o que será que é aquilo farinha? Ó, queria analisar a quiçassa dela O que será que tá fazendo? Ah, é chapiga que tá fazendo Grudou bem no corinho, fubá do céu, vamos ver de novo O pulo que a mulher dá Vamos ver aqui Vamos ver, quer ver, ó Quer ver, vai pegar bem no corinho, vai queimar 13 piolho Ó lá, ó Ai meu Deus do céu Uma senhora descolorindo o cabelo da outra, né? É o salão da quarentena Ó lá Ai, pulou no zóio dela, fubá Se fosse vinagre era só berro, né? Vamos ver essa menina, ó Tá arrumando o cabelo dela Ai, de ação, não para, fubá Eu sei o que ela passa Ela vai tentar de novo, ó Vamos ver De ação Vamos ver essa doida, o que que ela tá fazendo Ah lá, meu Deus Grudou a escova Deve ter 300 piões segurando assim, né? Não vai sair Ai meu Deus, nunca mais Vai ter que cortar aqui, ó Aí vamos pra ela prender Ai, saiu o fubá do céu Olha a gente que ficou a escova A tocha da liberdade Só que é uma tocha de cabelo que saiu, né? Judo de ação, gente do céu O que que essa vai fazer? Ah lá, esse negócio de fita Eu sou cabreiro Vocês sabem que eu arrumei as fitas, né? O que que ela vai fazer? O que que ela tá fazendo? Tá virando japonesa? Que eu já quero virar também Ah, ela tá passando Olha Pra passar Fazer rímel certinho O que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus Não tô entendendo Ela apertou o zóio de preto O zóio dela ficou parecendo Uma jabuticaba Fubá do céu E esse rapaz O que que tá fazendo? Só esses dois chifrinhos na frente Eu já não confio nele Colocou o cadarço de tênis na tela O que que ele vai fazer? Ah, ele vai cortar o cabelo Ah, igual o meu corte Que o cabeleireiro não acerta lá Vai fazer um degradê, né? Vai ficar um desgracê Que nem o meu Olha o zóio O zóio dela tá regalado Fubá do céu Zóio de bezerro, né? Deixa eu ver atrás Ai, tem que virar pra lá e ver Essa senhora Que caminho de rato Ai, essas moças Que cortam a franja Nunca dá certo Quer ver? Só empinar pra cima Que nem língua de cachorro A hora que tá bebendo água Vai ser agora, Fubá Ai, meu Deus Pesou tanto de cabelo Ai, corte logo Não quer ver? Ai, meu Deus A lá, Fubá Ficou que nem asa De bezerro A hora que abre pra voar Meu... Ai, que cabelo feio O que esse rapaz Tá fazendo? Parece macarrão na cabeça Ele vai passar cola? O que que é isso? Gente, vocês dão risada E me alisando o cabelo Eu nunca fiz isso O que que é isso Que eu quero fazer também? Conte pra mim Que eu vou testar O que que é isso? Eu não tô entendendo Parece uma escultura Nossa Senhora Ficou pior que miojo Do mais barato Olha lá Quero ver seco agora Meu Deus do céu Parece o pelo dos vacas Da gente Quando a gente anda o dia inteiro Esfrega Fica desse jeito Assim, ó Nossa Senhora O que que essa vai fazer? Ai, meu Deus Grudou Bolo de piolho, né? Com cobertura de lêndia O que que essa vai prontar? Essas meninas Quando elas se trancam no banheiro Ai, vai cortar Olha lá, ó Com tesoura de cortar pão De cortar pão não De cortar papel Ai, Senhor Tá certo Não é tanto de quarentena Mas cortar cabelo Desse jeito no banheiro Tô quase fazendo também Quer ver? Ai, não vai dar certo, fubá Olha lá Ai, ficou o coi mais feio Do mundo Um lado sim Um lado não Não é pra estar assim Ai, enjuva de ação Ah, não Ela vai mexer Ela não ficou com o rote Ai, quer ver, fubá Vai rebitar Será que eles acham isso Em tutorial? Agora parece que ficou certo Não que ficou lindo Parece que ficou na Artura Pelo menos, né? Meu Deus Fia, não mexa Não mexa Mas ela tá mexendo, fubá Ela tem foguinho Nossa Senhora Olha lá esse É isso que eu tô quase fazendo No meu já, sabia? Se esse rapaz acertar Eu vou fazer Será? Olha lá Desquerendo arrepicar ainda A sorte dele É que ele tem o cabelo liso Se fosse que nem o meu Já teria feito um chumaço Aqui do lado O meu não faz esse rabinho O meu faz o tipo De um chaxim Se eu amarrar assim Não vai dar certo A tesoura cega também Alguém deu um chicrete Pra essa tesoura dele Só masca a tesoura Comercial do ping pong Tutti frutti, né? Nossa Senhora Olha Um Dragon Ball Z Ah, mas não ficou feio Ele tem cabelo liso Vai eu fazer isso Pra vocês verem Dá cada laçada No couro Assim, ó Você não sabe o que é cabelo O que é ponta Olha aí, ó O Agostinho Carrara Do Apocalipse Já não tem bastante cabelo Cotoveloto da raiz Tá corde rosa Que nem bunda de porco E grudou Escovou Outra tocha Que saiu Ó, esse cabelo Já não é bom Parece uma crina De uma égua bem véia Tá tudo manchado Parece uma jaguatirica Do brejo Ah, agora eu tô arrumando, né? Põe, você arruma Com o negócio azul? Olha lá, meu Deus Mas a mulher ficou Com a raiz véia Aí eu não gostei, não Vamos ver Essa tá fazendo chapinha Olha lá, meu Deus Pegou fogo É uma chapinha fortíssima Frita bife Frita ovo Deve ter fedido Uma galinha queimada Fubá Que eu senti daqui Olha essa O que aquela menina Tá fazendo? Enrolando o cabelo Ah lá, meu Deus Saiu no toco Vamos ver essa Dá tanto alisar O cabelo dela, né? Olha o zóio Da menina Chega lá que meia já Eu fico assim também Eu sei o que ela Tá sentindo, fubá Olha essa Tá pintando a crina Dela também Ah lá Saiu no pente Meu Deus Descoloriu o cabelo Com vita e creme, né? E ela tá esperando ainda Em vez de lavar Eu corria pro banheiro E pulava na água Que nem uma capivara Olha lá, senhor Aí eu tô vendo O dia que vai acontecer Isso comigo aqui no canal Sabia? Vocês vão ver o rancando o cabelo Na mão e mostrando assim Aí, querido seu pai Passou um pouco de veneno No cabelo Pra matar o peonho Colocou um negocinho De lavadeira dela Será que é um penteado Que ela tá fazendo? Mas esse negócio na testa Agora vai tirar E vai ficar pronto Será? Olha lá Pergunta se sai, fubá Mas nunca mais deu certo Olha, parece um leão Um leão desmazelado Olha isso daí, ó A gente já vê que o cabelo Não é bom, né? Já tá uma bucha de cerca Meu Deus do céu Aconteceu? Parece um pelo de gato Que sai na mão Olha lá Fubá do céu Vocês querem um pouco de cabelo? Pode pegar Olha, o meu cabelo Pode não ser dos melhores Mas pelo menos não sai na mão Vamos ver O que que essa moça vai aprontar E o cabelo tão bonito E vai mexer Tem foguinho também, né? O que ela tá fazendo? Ai, ela tá puxando o cabelo Quando eu era criança Uma vez Eu com o meu amigo Tentamos fazer desse jeito Só que nós não tinha Essa tal da toquinha Então o que que nós fizemos? Colocamos uma sacolinha na cabeça Pegamos um pedacinho de arame Fizemos uma fisguinha Assim, ó Ia puxando Rasgava a sacolinha E puxava a tocha Rasgava e puxava a tocha E daí taquemos a órgão oxigenada A hora que o pai dele chegou Fubá do céu E aí ele corria com a sacolinha E o pai dele correndo atrás E eu correndo E ele correndo com a sacolinha E o pai dele correndo atrás Olha, eu sei que o pai dele Proibiu ele de andar comigo Eu não sei porquê Ai, fubá do céu Nunca vai esquecer disso Vamos portar aqui pra dizer Lembrei da sacolinha na hora Ela puxou um monte Pintou de preto A cara dela Do mesmo coisa Que se fosse uma borracheira, né? Meu Deus do céu As pessoas querem ficar loiras Mas quem tá loira Quer ficar preto? Nossa senhora Tá que é só mancha Parece a estampa De um tapete siberiano, né? Não é siberiano Quem que vem de tapete? Eu não sei Aqueles países que vem de tapete Será que esse rapaz Tá fazendo cabelo laranjado? Tem até vontade De comer doce de abóbora? O que você vai fazer? Ou já fez? Eu não sei Vamos, filho Vamos O vídeo tá correndo Ai, vai pintar de cor de rosa Nossa, mas que cor que é essa Que ficou agora? Não é nem rosa Nem laranja É uma rosanja Ai, ficou muito feio Rapaz, ficou parecendo um sagui Vamos ver essa moça Falando em sagui Olha isso daí, gente O mico leão dourado Da cédula de vinte Meu Deus do céu O que que ela fez? Ela já fez, né? A bruxa varatuxa, né? Alá, senhor Saiu o cabelo no toco Nunca mais, querida Nunca mais Vai ter que rapaz Ficar que nem a Roxette Vamos ver essa O que que ela vai prontar? Não tô entendendo, fubá Ai, meu Deus Alá, também grudou A escova nela 350 piões segurando Pra não sair Pra ela prender Ai, vai ter que tacar a tesoura Meu Deus Que emaranhado Tá parecendo meu cabelo Na hora que eu acordo, fubá Eu já tava chorando Uma hora dessas Eu já choro com o meu Imagina com o desse Tudo engrunhado Senhor glorioso Ó essa Cortou com raiva Com determinação Ai, parece uma janela persiana Ai, não Ela não vai fazer isso, fubá Olha lá Eu já vi o corte de tigelinha Mas o bacinha é demais Ai, meu Deus Vai ficar que nem aquela peruca do Ferdinando Não vai dar certo Judiação, fubá Olha, já repicou tudo Tá que nem a Simone, a cantora Nossa senhora Eu já vi espanador mais bonito que essa situação, fubá A mãe dela Pronta pra pular na goela dela É bom que espanta os piões, né, fubá Porque se o piões tiver dignidade De viver um pouco de decência Não vai querer morar num cabelo desse Vai pegar os paninhos de bunda dele Aliás, trouxa, ó, pular pra outra cabeça Se eu fosse pior, eu ia pular pra cabeça de uma japonesa Meu sonho ia ser morar num cabelo liso Fubá, espero que você tenha gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos pra vocês Dê uma olhada Que você há de gostar Faça um mutirão Não é mutirão que eu te falo? Quando você vai assistir numa carreira de vídeo assim? Como que fala, senhor? Ai, não sei Vai assistir um filme atrás do outro Que eu não lembro o nome O que a gente faz no Netflix Que você faz aqui no meu canal Aqui do lado tem dois vídeos que você tem que assistir Assista um dos dois E sorria bastante Sorria sempre, fubá Nem que o seu cabelo esteja impossível Sorria Muito obrigado por ver se assistiu até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo